Nós enviamos a primeira caixa e, assim, chegou lá no dia 19 de agosto. No mesmo dia nós já fizemos a nossa primeira venda e isso foi, assim, maravilhoso. Foi incrível. A gente pensou que demorar semanas, né? A gente estava pensando, ah, não, vai acontecer, só não sabemos quando, mas no mesmo dia foi emocionante demais, foi muito legal. Bastante orgulho, a gente chegou em 3.300 dólares. Uau! Parabéns! O que é isso? Quando você fala em crescimento exponencial, você não está brincando, né? Porque em agosto, que nós tivemos 12 dias para vender, a gente vendeu um pouquinho mais de 200 dólares. Ficamos animados, claro, em 12 dias, foi super legal. Durante o mês de setembro, a gente mais do que dobrou o nosso faturamento. E, em outubro, nós triplicamos esse faturamento que já tinha sido dobrado antes. Uau! E, em novembro, nós dobramos mais uma vez esse número que já estava, tipo... Caraca, caramba! Caramba! Ela colocou não só o crescimento exponencial do negócio, mas é uma realidade. E, em maiúde... E aí?